Está a terminar a época de Cacimbo e em Cabinda a população mostra-se preocupada com o estado em que se encontram as principais valas de drenagem. Que segundo eles estão maioritariamente tomadas pelo lixo e o receio é que as coisas se compliquem ainda mais quando começarem as chuvas. As valas de drenagem da cidade de Cabinda começaram a receber as obras de manutenção. Faltando poucos dias para o início da época chuvosa, os cidadãos já mostram-se preocupados com as enchentes, que muitas vezes têm estado a causar vários transtornos aos cidadãos. Segundo os especialistas, o posicionamento da cidade de Cabinda e a invasão de moradias junto ao Morro do Tiso têm estado a provocar inundações em diversos bairros da cidade de Cabinda. A coordenadora do bairro Lombo-Lombo disse que a comissão tem vindo a apelar os moradores a evitarem a depositar o lixo nas valas de drenagem. O governo tem estado a prestar a maior atenção, mas o povo também são culpados, porque temos contentor. Para todo mundo pegar o seu lixo e meter no contentor, não conseguem impor alguma coisa na vale. E todos os anos o governo tem estado a evitar o esforço para abrir as valas. Então, a fiscalização também tem que atuar para nos ajudar. Nós falamos com o povo, para não deitar o lixo na vale, eles continuam. Uma multa, pelo menos aí vão se corrigir. A governadora provincial de Cabinda, Maraquioza, decidiu constatar em louco o andamento das obras de limpeza das valas de drenagem. Maraquioza garante que fará um acompanhamento atencioso nas questões ligadas ao saneamento básico da província. Estamos agora, neste primeiro dia de trabalho, a proceder ao desastreamento da vala do Cadula, da vala aqui do Mbaca, que é esta que nos encontramos, e vamos a posterior atacar a vala do Chiué, cair junto à ex-Casa Branca. Portanto, essa é a nossa perspectiva para o primeiro dia. Temos estado igualmente a trabalhar com os serviços de proteção civil e bombeiros. Temos devidamente identificados aqueles locais que nós consideramos mais críticos em tempo chuvoso. E, portanto, são esses pontos que nós estamos a atacar agora nesta primeira fase. Portanto, como disse, o trabalho vai decorrer nos próximos dias. A administração municipal também está mobilizada. Portanto, tem homens e máquinas no terreno. E nós, enquanto governo provincial, vamos continuar a acompanhar todo este exercício. Tchau.